Na cama que você dormia Pra não esquecer o dia que você partiu Nossa cama está do jeitinho que você deixou Homem sem mulher, casa abandonada Cama desarrumada, triste e solidão Temas que ficam de um lar desfeito Quando o melhor jeito é a separação Passei a chave na porta pra ninguém entrar Não quero que ninguém use o que era seu Naquele quarto só entro quando vou chorar Saudades de um grande amor que um dia morreu Homem sem mulher, casa abandonada Cama desarrumada, triste e solidão Temas que ficam de um lar desfeito Quando o melhor jeito é a separação Tchau 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 Tchau